O fim da Primeira República é marcado por um movimento que acabou sendo alvo de grandes repercussões historiográficas, que foi a chamada Revolução de 1930 para muitos o golpe de 1930, depende da visão que é produzida aí. A questão é que essa Primeira República foi tratada pelos movimentos, pelos indivíduos, pelos intelectuais que acabaram assumindo o poder pós-final da Primeira República, que formam um tanto quanto negativo. Isso é uma coisa muito comum. Quando o regime cai, esse regime tenta ser visto pelas pessoas que o derrubaram de forma negativa. Acontece com essa Primeira República com a criação de um termo que acaba identificando essa Primeira República como período arcaico. Os intelectuais da Revolução de 1930, os intelectuais do varguismo, principalmente os intelectuais do chamado Estado Novo, entre 1937 e 1945, vão chamar costumeiramente essa Primeira República de República Velha. Por que República Velha? Porque a República Velha é uma República arcaica, atrasada, que era substituída por um novo regime, como nós falamos, que se identifica enquanto Estado Novo nesse contexto. O Enem trabalhou isso com uma questão interessantíssima que a gente vai ver agora. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República que não cite a afirmação de Aristides de Lobo no Diário Popular de São Paulo de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, realçaram a exclusão social, militarismo e estrangeirismo da fórmula implantada em 1839. Isso porque o Brasil brasileiro, que era assim, em 1930. Você vê como é que é o uso do discurso, o uso da memória para exaltar um período e deslegitimar e tornar pior a leitura sobre o outro. No caso, exaltar o movimento pós-30 e tornar pior, na memória nacional, o movimento de 89, na Primeira República, que nós costumamos. Inclusive, a chamada República Velha por conta disso. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República teve, na Revolução de 1930, um desses momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 89, porque era uma maneira de letrar. Valorizar as propostas políticas e democráticas liberais vitoriosas. Na verdade, a gente sabe que a Revolução de 1930, ela vai ter um caráter em um tanto modo autoritário. Então, não é valorizar a proposta liberal. Uma letra A corta. A B, resgatar simbolicamente figuras políticas ligadas à monarquia. Também vamos tirar essa, porque a gente não está falando de monarquia, né, gente? A gente está falando de governo republicano. Você volta para a monarquia com 30. C, criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não é uma questão educacional em cima, mas é uma questão política. D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. É o nosso gabarito. Para legitimar a Revolução de 1930, eu questiono a Revolução, o movimento criado em 1989, que deu origem à Primeira República. Lembrando, a Primeira República é chamada, a partir de 1930, de República Velha. E a letra E, fora de destacar a ampla participação popular, é o contrário. O povo assistiu e mexeu a lidar, porque o povo não participou. Então, a letra E, deixa eu excluir também o nosso gabarito. Letra D. E, deixa eu excluir também o nosso gabarito.